Quando o PCP agendou este debate, tínhamos a sincera expectativa de que ele pudesse contribuir para o debate sobre um dos problemas estruturais que se coloca ao país, que é o problema da dívida. E o PCP intervém neste debate procurando contribuir para esse objetivo. Defendemos não só aquilo que nos parece que continua a ser a única solução que responde de forma estrutural a um problema estrutural, que é uma solução de remunciação da dívida, e não tivemos problema em dar a nossa posição sobre aquilo que consideramos que são soluções que, podendo melhorar alguma coisa, não resolvem no essencial o problema da dívida, as chamadas micro soluções. Lamentamos que infelizmente o PSD e o CDS tenham vindo para este debate com irritação, mas sem qualquer perspectiva de solução. Percebemos a irritação do PSD e do CDS. São os dois partidos que são responsáveis pelo maior aumento da dívida pública de que há memória no regime democrático, 52 mil milhões de euros de dívida a mais da exclusiva responsabilidade do PSD e do CDS. Mas, senhoras e senhores deputados, isso não vos responsabiliza de virem à discussão relativamente à solução para o problema. E lamentamos que a única solução que o PSD e o CDS consigam afirmar seja a de continuarem a propor que Portugal continue a dobrar a espinha perante os criadores internacionais, à espera de que com essa posição e com essa postura de submissão, algum dia os criadores venham a atender às necessidades do país ou às necessidades do nosso desenvolvimento. Lamentamos que seja essa a perspectiva do PSD e do CDS. Compreendemos a irritação pelo peso das responsabilidades que têm às costas, mas continuam a ter a responsabilidade de vir à discussão e esperemos que não fuja a essa discussão na comissão eventual que o PCP propôs. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo, o problema da dívida não é só um problema de hoje, é um problema do futuro do país. É um problema que amarra o país, é um problema que trava o nosso desenvolvimento, que limita a nossa capacidade de crescer economicamente, que impede a resposta a problemas sociais. E é um problema que exige uma solução política, uma solução política que deve considerar aspectos técnicos, mas que é uma decisão política e que tem que ser assumida pelo Estado português. Porque a questão que se coloca, senhoras e senhores deputados, foi aquela que colocámos na intervenção inicial e que pela voz do meu camarada Paulo Sá, foi colocada na forma de pergunta. O que é que nós poderíamos fazer com 8 mil milhões de euros que hoje são sangrados para os juros da dívida e que podiam ser utilizados para apoiar a nossa economia, para responder a problemas económicos, para resolver problemas sociais e desenvolver o país. É essa a questão que se coloca e a resposta do PCP continua a ser aquela que defendemos desde 2011. Já não estamos hoje sozinhos a defender a proposta da renunciação da dívida como a defendemos em 2011, mas temos a certeza que esse apoio a essa proposta há de crescer e que havemos de encontrar as condições políticas para, respondendo ao problema da dívida, responder também a um futuro de desenvolvimento nacional. Obrigado.